Olá, meu nome é Elliot e eu tenho 14 anos. Me conte, seus pais se amam? Bem, é claro que sim. É assim que deve ser em uma família normal. Eles são gentis e se preocupam um com o outro. Mas e se nada disso for real? E se eles estiverem apenas fingindo? Como isso é possível? Você pode se perguntar. Inscreva-se no canal e assista a minha história. Vou te contar um segredo que descobri sobre os meus pais. Eu já estava estudando em um colégio interno fora da minha cidade natal há vários anos naquela época. Eu passava quase o ano todo sem ver meus pais e só voltava para casa no verão. Eu sei o que você está pensando. Como deve ser bom de repente não ser mais controlado pela sua mãe nem por seu pai? Liberdade total. Você pode fazer o que quiser e nunca ficar de castigo. Só que você está errado. Você só se sente assim no primeiro mês. Então, começa a sentir saudades de casa e sonha em estar perto dos seus pais novamente. Eu estava realmente ansioso para finalmente reencontrar o meu pai e minha mãe. Então, voltei para casa nas férias. Meus pais ficaram muito felizes em me ver. Eu podia sentir o quanto eles me amavam. Fomos imediatamente a um parque de diversões e passamos um dia inteiro lá. Andamos na montanha russa, rimos e comemos algodão doce. À noite, passamos muito tempo conversando na mesa de jantar. Contei a ele sobre os meus estudos e eles me contaram sobre suas vidas. Fiquei feliz por estar de volta com a minha família. Alguns dias depois, meu pai me pediu para ir trabalhar com ele. Ele era médico em uma clínica na nossa cidade. Eu já tinha ido lá quando era mais novo e era muito legal. Então, claro, eu concordei. Só não fuja, disse ele. Bem, não era muito interessante ficar sentado em seu escritório o dia todo. E de qualquer forma, não é para isso que você leva seu filho ao trabalho. Então, eu esperei que ele saísse para dar uma volta e comecei a vagar pelos corredores. Foi muito interessante. Pensei que, quando terminasse a escola, iria estudar para ser médico. Eu queria fazer um raio-x para levar para casa como um souvenir, mas não conseguia descobrir como ligar a máquina. Comecei a olhar para todos os tipos de instrumentos médicos. Eles pareciam ter saído diretamente de filmes de terror. Eventualmente, eu fui até uma sala de cirurgia para ver os médicos operando e acabei sendo expulso de lá. Andei pelos corredores e tentei pensar em uma maneira de me divertir mais. Foi quando decidi pregar uma peça no meu pai. Para fazer isso, entrei discretamente na enfermaria e me escondi debaixo da cama de uma garota bonita. Ela nem notou que eu entrei lá, porque estava muito ocupado olhando seu celular. Esperei meu pai aparecer. Eu ia saltar debaixo da cama e surpreendê-lo. Eu ri baixinho, imaginando o quão assustado ele ficaria. Eu estava esperando há um bom tempo e até comecei a adormecer. Quando ele apareceu, de repente, papai veio até a cama da menina e começou a falar com ela em voz baixa. Oi, Jess. Como você está se sentindo hoje? Ele perguntou. Você se esqueceu de mim, querido. Quando vou te ver de novo? Ela perguntou petulantemente. Do que eles estavam falando? Fiquei tão surpreso que esqueci de sair de debaixo da cama e assustar meu pai. Eu os vi conversando. Será que meu pai estava namorando aquele sapo? Eles estavam falando sobre ir a um novo encontro? Eu não consegui acreditar. Meu pai estava traindo. E a minha mãe? Ela não sabia de nada. Fiquei tão abalado que fiquei sentado embaixo da cama por uma hora depois que meu pai saiu. Eu não consegui acreditar que aquilo era real e decidi segui-lo. No momento em que eles combinaram de se ver, eu saí para o pátio da clínica e me escondi nos arbustos. Meu pai estava sentado em um banco. Poucos minutos depois, a Jess chegou. Ela se sentou ao lado dele e meu pai segurou as mãos dela. Eu os observei conversando em voz baixa e sorrindo um para o outro. E no final, ele a beijou. Era tudo verdade. Mas o que eu deveria fazer a seguir? Eu não podia deixar as coisas ficarem como estavam. Mas também não podia contar para minha mãe. Eu seria um traidor. Mas eu amava o meu pai. Então, decidi deixar a minha mãe ver e descobrir tudo por si mesma. No dia seguinte, pedi ao meu pai que me levasse de novo ao trabalho dele. Ele ficou surpreso, mas concordou. No hospital, eu ouvi ele e a Jess conversando novamente e descobri quando eles iriam no próximo encontro. Então, quando chegou a hora certa, liguei para minha mãe e pedi a ela para vir me buscar rapidamente. Tentei parecer o mais preocupado possível para que ela viesse correndo. Eu queria que ela pegasse meu pai e aquela garota no flagra. Mas ela respondeu que estava muito ocupada em uma reunião e não poderia vir. Ela disse para eu pedir para meu pai me levar. Meu plano falhou. Será que minha mãe nunca descobriria? Eu estava com medo de que o papai a deixasse pela Jess. À noite, no jantar, meus pais conversaram como se nada tivesse acontecido. Eles foram gentis e atenciosos um com o outro. Minha mãe perguntou, a propósito, Elliot, o que aconteceu hoje? Por que você queria que eu fosse te buscar imediatamente? Eu olhei para o meu pai, hesitante. Mas ele continuou comendo calmamente e não suspeitou de nada. Eu queria contar que tinha visto meu pai com outra mulher. Mas então imaginei o que aconteceria a seguir. Papai ficaria vermelho e começaria a se desculpar. E a minha mãe iria chorar muito. Seria um pesadelo. Eu não podia deixar isso acontecer. Então, inventei uma explicação idiota. Minha mãe riu e eu fiquei me perguntando como eu contaria a verdade a ela. No dia seguinte, fiquei em casa. Eu não aguentava mais ver o meu pai enganando minha mãe. Meus pais foram trabalhar e eu sentei e tentei pensar em uma maneira de salvar a minha família. Mas quanto mais eu pensava nisso, mais eu percebia que não havia outra solução a não ser criar coragem e contar tudo à minha mãe. Não importa o quão difícil fosse para ela. Ela precisava ouvir a verdade. Eu me decidi. Encontrei o endereço do escritório da minha mãe e fui vê-la. Eu não sabia o que aconteceria depois que ela descobrisse a verdade. Se ela terminaria com meu pai ou o perdoaria. E se eles terminassem? Com quem eu ficaria? Eu realmente queria acreditar que tudo daria certo e que meus pais ficariam juntos. Com esses pensamentos em mente, caminhei até o escritório da minha mãe. Perguntei se poderia vê-la na recepção, mas a secretária me disse que ela estava em uma reunião importante e me pediu para esperar. Enquanto minha mãe estava ocupada trabalhando, meu pai namorava suas pacientes. Eu fiquei tão ofendido. Disse que a esperaria do lado de fora e saí do escritório. Eu andava pela rua chateado e perdido em pensamentos. Aquilo não podia estar acontecendo comigo. Afinal, eu tinha uma família tão boa. Cheguei ao parque e de repente vi minha mãe. Ela estava sentada em um banco com um cara. Eu não esperava por isso. Eu me aproximei e os observei. Eles estavam falando baixinho sobre algo. E ele estava abraçando-a. O que estava acontecendo? Essa era a importante reunião de negócios? Quando o cara beijou minha mãe, eu não aguentei e fugi. Eu fiquei tão magoado que até comecei a chorar. Então os dois estavam se traindo. Papai estava namorando outra garota. E mamãe estava namorando outro cara. Mas por quê? Os pais não deveriam fazer coisas assim. Eu me senti injustiçado por ambos. À noite, no jantar, eu não consegui comer nada. Simplesmente não estava com fome. Eu queria gritar com eles. Meus pais continuaram conversando alegremente. Era como se nada tivesse acontecido. Por que você está tão chateado? Meu pai perguntou. Eu deveria ter levado você comigo para o trabalho. Você tinha que ter visto o que aconteceu hoje. Eu sabia exatamente o que tinha acontecido. Meu pai tinha um encontro com aquela Jess desagradável novamente. Me disseram que você veio até o meu escritório hoje, disse minha mãe. O que você precisava? Eu não podia dizer nada. Eu apenas disse que eu não estava me sentindo muito bem e fui para o meu quarto. Eu me sentia horrível. Eu havia descoberto um segredo que meus pais estavam escondendo de mim e um do outro. Mas será que isso era realmente normal para eles? Eles ficariam satisfeitos com a situação? Onde foi parar a família que costumávamos ser? Com esses pensamentos, eu adormeci. Uma hora depois, acordei com os meus pais conversando. Já era noite, mas eles estavam discutindo sobre algo na sala de estar. Saí sorrateiramente do meu quarto para descobrir sobre o que eles estavam falando. Minha mãe e meu pai não estavam discutindo. Eles estavam falando baixinho, mas estavam muito nervosos. Quando tudo isso vai acabar? Eu não posso mais morar com você, minha mãe disse. Temos de ser pacientes, pelo Elliot. Vamos terminar quando ele crescer e conseguir entender tudo isso. Meu pai respondeu. Eu os escutei conversando e lágrimas correram pelo meu rosto. Descobri que meus pais já não gostavam um do outro há muito tempo. Eles não queriam ficar juntos. Acontece, mas eles ainda estavam juntos para que eu pudesse ter uma família de verdade. Bem, uma que pelo menos parecesse real. Mas eu não queria isso. Eu não queria que meus pais aturassem um ao outro por minha causa. O que você acha que eu devo fazer? Por favor, clique em curtir, porque eu ainda quero que meus pais fiquem juntos.